Cidadania nas ruas da luz. O projeto da Prefeitura de São Paulo pretende mudar a relação com esse bairro histórico e estigmatizado por abrigar a chamada Cracolândia. Com atividades como grafite, artesanato, brincadeiras, criação de hortas comunitárias e outras intervenções. A ideia é revitalizar a região com a participação dos moradores, comerciantes e dependentes químicos, beneficiários do programa de braços abertos. Vamos conversar sobre o assunto com Maria Angélica Comis, assessora de políticas de drogas da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O projeto Cidadania nas ruas da luz começou há cerca de três meses e levou novas cores para a região. Um carro ateliê chamado de Casa Rodante percorre as ruas do bairro e apresenta atividades artísticas. Maria Angélica, esse projeto é uma extensão dos Braços Abertos, não é? Sim, esse projeto é um dos projetos complementares do programa Braços Abertos. Ele vem com o intuito de contribuir para a ressignificação do espaço público. A região chamada Cracolândia, ela era um espaço público muito degradado e esse projeto, ele traz intervenções urbanas artísticas e traz também a contribuição dos moradores da região e os beneficiários e usuários da região da luz para trabalhar a questão da subjetividade, das cores, das artes, como uma forma de projeção e de diminuição de vulnerabilidades. Você disse que é um espaço degradado, mas ele foi estigmatizado também e marcou muito a relação dos moradores com aquela população usuária de Crac. Esse projeto vai conseguir resgatar a cidadania daqueles cidadãos que escolheram aquele espaço? Sim, a ideia é essa. O projeto já tem três meses e ele vem trazendo a contribuição dos moradores que participam dos mutirões. Então, todo último sábado de cada mês, temos mutirões que passam o dia inteiro com atividades. As crianças da região frequentam muito a Casa Rodante, porque esse carro tem itinerários. Então, a Casa Rodante está presente no espaço desde as 15 da tarde até as 19 horas e proporciona atividades desde escutar as memórias dos usuários que passam pela Casa Rodante. Então, as memórias são escritas em máquinas de datilografia e pregadas nos muros. Então, as intervenções urbanas, elas trazem aos moradores próximos dos usuários da região. Muito bem, já há três meses, já dá para mensurar um pouco as atividades desenvolvidas. Já deu para perceber se o usuário de Crac abandonou voluntariamente a droga ou não, porque a população está fazendo uma observação de que eles estão indo para a cidade toda, largando o bairro da luz e indo para a cidade, se espalhando pela cidade. Bom, essa pulverização de usuários em outras regiões de São Paulo, ela aconteceu há aproximadamente dois anos. Nós tivemos uma ação de repressão na região da luz, no qual muitos usuários se espalharam por várias regiões de São Paulo. Propriamente dito, as subprefeituras hoje estão iniciando um trabalho também parecido com o programa Braços Abertos nessas regiões que foram consideradas cenas de uso. A gente não espera que o usuário pare de usar a substância. Inicialmente, o programa Braços Abertos, ele busca resgatar a escolha do indivíduo. Então, ele pode ter uma escolha sobre o tratamento que ele quer, se ele quer frequentar um CAP, se ele quer, em último caso, ele pode ser internado. Nós temos também essa possibilidade, que não é o que a gente busca, porque o programa Braços Abertos, ele é pautado na redução de danos. Então, a ideia é diminuir as vulnerabilidades que o indivíduo sofre, as violações de direito que ele sofre. Então, o programa oferece moradia, trabalho, atividades como a Casa Rodante, o Cidadania nas Ruas da Luz, para que o indivíduo resgate essa autonomia e a cidadania e esse poder de escolha sobre ele mesmo. Há um grande preconceito em relação às drogas, isso é óbvio, todo mundo já constata isso. Então, você está dizendo que é possível ele ser economicamente ativo, trabalhar, ter sua própria vida e ser usuário de drogas. Sim, é claro que algumas pessoas se tornam usuários bem problemáticos e aí acabam perdendo o significado, né? A identidade, a própria identidade. E uma dificuldade de lidar com as esferas da vida, como o trabalho, o estudo. Então, a ideia nesse programa é justamente de resgatar isso, porque o indivíduo, muitas vezes, eles disseram que eles queriam trabalho e moradia. Então, eles se motivam a usar menos para dar continuidade nas esferas da vida que estavam meio perdidas. Alguns críticos do programa, daços abertos e agora do projeto oficina, dizem que ao resgate da cidadania dessas pessoas usuárias de crack, também há um estímulo para o consumo de drogas. Como é que você responde isso? Bom, eu respondo que não é estímulo, né? Porque a ideia é diminuir a vulnerabilidade para que o indivíduo possa retomar o que ele era, né? E proporcionar uma reflexão sobre esse uso de substâncias. Porque muitas vezes, o indivíduo privado de moradia, de trabalho, de assistência, qualquer tipo de assistência, a maneira mais fácil dele se entorpecer e de conseguir lidar com essa dificuldade é usando substâncias. Muitas vezes, o indivíduo não vai para a rua porque ele é um usuário, mas sim, ele está na rua e ele se torna um usuário. Isso é muito comum. Então, é possível, sim, o indivíduo resgatar essa cidadania e não é um estímulo, por quê? Todo beneficiário do programa Braços Abertos, ele é encaminhado para o tratamento, né? Se ele tiver algum problema de saúde mental, ele vai fazer acompanhamento no CAPES, eles são atendidos na atenção básica, né? Então, não é um estímulo, mas sim um cuidado para o indivíduo que está numa situação vulnerável. Muitos especialistas afirmam que o problema de drogas é que a sociedade não funciona direito. E o sujeito vai e faz um tratamento e volta para essa sociedade que está doente. Como é que você vê essa relação perversa? Quer dizer, ele adquiriu essa característica na sociedade. E agora, ele se trata, continua ou não com a droga, mas volta para a sociedade doente. Isso é bem importante a gente falar, por quê? O programa municipal, ele visa essa questão do tratamento ambulatorial na sociedade. Então, o indivíduo estando incluído na sociedade, ele vai aprender novos repertórios para desenvolver suas atividades. Quando ele é privado de liberdade em tratamento, muitas vezes compulsórios, involuntários, isso acaba sendo, atrapalha um pouco. Porque quando o indivíduo, ele não aprende a lidar com a sociedade, com o meio que ele vive, é privado, é retirado disso. Aí, é claro, é mais fácil dele ficar limpo. Só que ele precisa viver, então ele vai voltar para o local onde ele vivia. E se ele não desenvolver esses repertórios, fica muito mais difícil. Então, a política municipal visa justamente o tratamento ambulatorial para que o indivíduo aprenda o repertório onde ele vive, para não correr o risco de recair de uma maneira mais problemática. E precisamos de uma da sociedade também, não só o indivíduo. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo e voltamos já. Você é capaz de vencer qualquer barreira ou dificuldade. Se na sua alma existe coragem, vontade, determinação, você pode conquistar aquilo que realmente quer. O impossível não existe. É apenas uma desculpa que os fracos inventaram. Juntos, nós podemos muito mais. A união transforma a vida. Só depende de nós. Teleton, em novembro. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre o projeto Cidadania nas Ruas da Luz, com Maria Angélica Comis, assessora de política sobre drogas da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo. Maria Angélica, eu falava no primeiro bloco do projeto Oficinas, mas ele começou agora, ele é novo. Sim, é um projeto junto com a Sociedade Civil. Nós fizemos um convênio com a ONG. E esse projeto, ele vai ter atuação na região da Zona Norte, na ZACNAC, e na região da Luz. Ele vai ser mais um projeto complementar da Casa Rodante, da Cidadania nas Ruas da Luz. Ele vai fazer oficinas, tanto com usuários que são beneficiários do programa Braços Abertos, quanto usuários que estão na região da Luz. O objetivo principal é realizar a educação em direitos humanos. Essas pessoas precisam conhecer os seus próprios direitos e se apropriarem, e terem mais autonomia, e assim desenvolver e exercitar a cidadania. Cidadania é se apropriar do espaço público que é deles. Sim. Muito bem, quando você falou que não só usuários de CRAC, mas também dos moradores, dos frequentadores da região do bairro da Luz, isso não dá um conflito? Não, porque os moradores e frequentadores já se acostumaram. E com a entrada, em janeiro, do programa Braços Abertos, os moradores começaram a aceitar um pouco mais os usuários, e hoje em dia os próprios comerciantes aceitam muito mais. A ideia dos beneficiários terem um salário, isso também esquenta a economia do bairro. Então, isso favorece a aceitação deles lá. Ah, tá. O projeto também mexe economicamente ali com o bairro da Luz, né? Sim, sim. E também mexe com a autoestima do usuário de CRAC, que é fundamental para a recuperação dele. Sim. É bem importante, porque eu tenho conversado com beneficiários, e aí eu pergunto, como é que foi antes e como está agora? E muitos relatam o seguinte, olha, eu diminuí a quantidade de pedras que eu usava, então de 13 pedras, hoje em dia eu uso 3, e isso, pensando num usuário, é importantíssimo, porque aí ele consegue acordar para ir trabalhar, ele consegue participar de oficinas à tarde, ele consegue se socializar muito mais. Então, é muito interessante que a gente observa com a Casa Rodante, usuários que trabalham na varrição ou na horta de manhã, e à tarde, passam a tarde fazendo atividades, né? Atividades no sentido de ajudar a pintar muros, lá tem vários grafites, então o bairro está bem mais colorido, participam de leitura, né? Porque tem uma biblioteca na Casa Rodante. Então, é bem importante essa interação, e eles conseguem se perceber como cidadãos, né? O relato deles é muito interessante nesse sentido, porque ele fala, agora eu sou um cidadão, eu posso comprar uma calça jeans se eu quiser, né? Poxa, esse poder, né? Essa autoestima que o indivíduo acaba tendo, favorece. Conseguem reintegrá-lo à sociedade, né? Ele começa a criar um dia a dia normal, como toda criatura humana que mora numa cidade grande, como São Paulo. Você falou das atividades, tem o grafite, quais são as outras atividades, além daquela circulação no bairro? Quais atividades fundamentais que você considera para recuperação e resgate da cidadania neste projeto? Bom, então, eles participam da escolha do desenho que vai ser pintado no muro do bairro. Eles participam de pequenos, pequenos não, são grandes vasos comunitários. Então, eles estão aprendendo a fazer o plantio das plantas e ervas nesses vasos. E, a partir disso, eles cuidam. Eles cuidam desses vasos, eles cuidam de alguns bancos que eles contribuíram na construção. Então, o fato de eles aprenderem a cuidar de algo é fantástico, porque para você cuidar de alguma coisa, você tem que aprender a cuidar de você também. Então, quando você começa a ter autocuidado, você consegue cuidar um pouco. Na ocupação do espaço público, nessas atividades que desenvolvem o espírito do pertencimento, eles acabam ficando morando no bairro? Eles continuam. Continuam no bairro? É, porque o programa Braços Abertos, ele acaba tendo hotéis, que são as moradias dos beneficiários. Por enquanto, são oito meses de programa Braços Abertos, eles permanecem lá, mas nós tivemos 16 pessoas que migraram para a carteira profissional. Então, agora eles têm um emprego formal e eles mudaram da região. Então, eles estão em outro programa, chama-se Autonomia em Foco, que é um hotel, mas que tem uma cozinha comunitária. Então, já estão indo para outro patamar da autonomia. Já deu para fazer o mapeamento desses usuários? São jovens, adolescentes de classe média baixa, classe média alta, de baixa renda? São público feminino, masculino? Bom, atualmente, o público maior é masculino, a faixa etária de 20 a 30 e poucos anos, tem usuários mais velhos, mas baixa renda, baixa escolaridade, baixa renda, nessa região. Quer dizer que essa população de usuários de crack da luz são uma população de baixa renda e eles já vêm de uma classe econômica com uma autoestima baixa. Já, já vêm com muitas violações. Potencializou isso. Isso. E eles já são pessoas que sofrem inúmeras violações a vida toda e chegam nesse momento de vida no qual eles precisam de um acolhimento maior, uma atenção maior para que a gente possa até ser aceito por eles. Porque é uma dificuldade, inicialmente, foi difícil que eles acreditassem que a gente ia estar lá, que o poder público ia estar lá e que iam ter parcerias com a sociedade civil para poder desenvolver projetos em prol deles. Sem dúvida, é muito mais difícil o resgate da cidadania em relação a eles. E tem atividades específicas para esse público que já vêm com essa dose de autoestima já potencializada? Toda atuação que é feita lá na luz, ela é de baixa exigência, o que é muito importante. Porque eu não posso fazer uma atividade que eu vou exigir que o indivíduo saiba ler, escrever e falar em público, por exemplo. Não, todas as atividades são de baixa exigência e buscando entender o que ele quer, qual é a demanda do indivíduo, qual é a demanda deles para que a gente execute alguma atividade. Então, por exemplo, o projeto oficinas, ele estava em uma fase de mapeamento das atividades que tem na região para construir junto com os usuários o que eles gostariam. Porque não adianta eu vir com um monte de atividades prontas, porque talvez não faça sentido para eles. Então, quando é construído coletivamente, funciona muito mais. Então, a maioria das atividades que são desenvolvidas lá são construídas com eles. Então, por exemplo, nós temos lambi-lambis que são colados nas paredes. São frases que eles dizem. É sempre usando o repertório das pessoas que frequentam o espaço. Você falou que há uma desconfiança. Como é a primeira abordagem com eles? Me responde isso no próximo bloco. Nós vamos continuar a conversa sobre as iniciativas que pretendem estimular o exercício da cidadania em São Paulo. Voltamos dentro de instantes. Você é capaz de vencer qualquer barreira ou dificuldade. Se na sua alma existe coragem, vontade, determinação, você pode conquistar aquilo que realmente quer. O impossível não existe. É apenas uma desculpa que os fracos inventaram. Juntos, nós podemos muito mais. A união transforma a vida. Só depende de nós. Teleton, em novembro. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, entrevistamos a assessora de política sobre drogas da Prefeitura de São Paulo, Maria Angélica Comis. Maria Angélica, no bloco anterior, eu deixei uma pergunta que você se referia à desconfiança. E aí eu perguntei, como é essa primeira abordagem com os voares de craque lá no bairro da Luz? É bem importante nós pensarmos nessa abordagem, porque as pessoas acham que eles são agressivos, que vai ser difícil. Muitas vezes é difícil mesmo, mas é importante chegar sempre pensando no acolhimento, no preconceito, no não preconceito. Então, todos os trabalhadores lá da ponta, é importante que não tenham preconceito. Por quê? Porque assim você se distancia do indivíduo. Então, a abordagem é sempre pautada na redução de danos, que prevê o acolhimento do indivíduo e uma aceitação do momento que ele se encontra. É óbvio que muitas vezes, quando a gente volta para casa para dormir, você se incomoda, mas é bem importante que a abordagem seja sempre feita sem exigência alguma. Quem é aquele indivíduo? O que ele precisa? O que ele quer? A demanda espontânea, a demanda emergencial é fundamental. É muito importante que a gente possa atendê-la. E essas pessoas que fazem essa primeira abordagem recebem um treinamento especial para, por exemplo, se livrar desse preconceito que normalmente existe na sociedade em relação às pessoas usuárias de droga? No Território da Luz, nós temos iniciativa de várias organizações não governamentais que já atuam lá há muitos anos, principalmente na perspectiva de redução de danos. Então, nós podemos contar com a experiência dessas organizações e também todos os profissionais recebem capacitação para poder atuar na região. A Secretaria de Direitos Humanos é uma das responsáveis para contribuir com a capacitação desses funcionários, principalmente na educação de direitos humanos. Mas é muito interessante porque nós temos esses dois projetos que nós falamos, eles são convênios com organizações não governamentais. Então, por exemplo, a Cidadania nas Ruas da Luz, a Casa Rodante, ela foi idealizada por um coletivo da Casa da Lapa e eles fazem parceria com vários outros coletivos de artistas da região. Então, a atuação é bastante da sociedade civil. E o projeto Oficinas, ele foi feito um convênio com o SEDEC Interlagos, que é uma organização que já tem bastante experiência de atuação em pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o poder público conta muito com a experiência das organizações não governamentais, que às vezes já tem essa experiência acumulada de outros carnavais. Isso é fundamental para o sucesso do projeto, já que eles trazem experiências da sociedade civil e de projetos já bem sucedidos. Sim, uma das organizações não governamentais que contribuem bastante é o Centro de Convivência de Lei, que é uma organização que já tem uma experiência longa na região da luz e que também contribuiu bastante com a ideia de escutar e construir coletivamente com os usuários. É isso que eu ia te perguntar. Ficou na minha cabeça isso. Você disse que as atividades não são unidades prontas, elas fazem parte de uma construção que se faz com usuários. Como é essa construção? Primeiro, a gente tem que ser aceito do território. Como a gente vai chegar até eles? E não é tão difícil, porque as pessoas estão tão acostumadas a não serem vistas, que quando você chega e cumprimenta, fala boa tarde, você é atribuído. E aí já começa a relação. E aí, quando você respeita o usuário como um cidadão, não só como aquele é um estigmatizado, aquele é um, entre aspas, zumbi, que muitas vezes as pessoas usam esse termo, quando você enxerga ele como um cidadão, a aproximação é muito mais tranquila e ela ocorre de uma maneira mais eficaz. Mas do ponto de vista prático, por exemplo, tem um grupo que gosta mais de pintar, tem um grupo que gosta mais da leitura. Como é que é feita essa seleção? Ela acaba sendo espontânea. Muitas vezes a gente consegue fazer conversas em círculo com eles e aí a gente vai perguntando o que eles gostam, o que não gostam. E aí a gente vai montando cronogramas de atividades pautadas no que eles disseram. Então, às vezes, se a gente não constrói com eles, chega um curso de estética que nenhum deles tinha comentado desse interesse, não adianta muito. Então, a gente tem conseguido muito com a conversa, essa aproximação, porque a gente tem uma tenda lá na região da Luz, que é a tenda de braços abertos, que é um centro de convivência. Então, você chega e conversa, está acontecendo oficinas, tem pessoas que estão fazendo oficinas, tem pessoas que estão assistindo televisão, tem pessoas... E aí a gente vai caminhando junto e conversando. Boa parte da população acredita que o usuário de drogas é violento e que ele expele violência. Todas as atividades, como é que é a relação entre eles? Eles se agridem, eles ameaçam a comunidade onde eles estão? Enfim, qual é o comportamento real desses usuários de crack? Às vezes, entre eles, existem alguns estranhamentos, existem também agressividade, não vou deixar de falar isso, porque é algo que acontece, mas eles mesmos se resolvem. É bem interessante, porque a dinâmica é muito rápida, tudo é muito rápido naquela região. E quando eu chego, por exemplo, para trabalhar lá, você conhece algumas pessoas que são chave. Dependendo do estado de humor daquela pessoa, você entende como é que está o ambiente. Então, algumas pessoas servem de termômetro para saber como está a tensão na região. Isso que eu ia te perguntar, como as regras são estabelecidas lá? Existem códigos internos, mas, por exemplo, existem regras em relação às crianças. Então, eles evitam usar perto de criança. No fluxo, que é o espaço que eles ficam mais concentrados, fazendo uso da substância, não tem criança. Bom, fechando nossa entrevista, e te agradecendo a tua presença, foi um prazer conhecê-la. Parabéns pelo seu trabalho. O que se diria para a população, não só aprovar a iniciativa da Prefeitura de resgatar essas pessoas para o universo da cidadania, dos direitos humanos, mas também para a população? Por que a população deve aprovar esse projeto? Porque é um projeto que acolhe e que garante os direitos humanos dos indivíduos. E, a partir do momento que você proporciona essa garantia de direitos, você consegue trazer aquele humano para a maneira humana novamente, no sentido de buscar a parte boa do humano, que às vezes está esquecida por conta de muitas violações sofridas. Muito bem. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio, e muito mais no portal www.observatório3setor.com.br. Envie comentários, críticas, sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo vídeo.